Oi gente, aqui na minha casa eu quero fazer um convite pra você. Fina estampa na Globo. Quem já viu vai matar a saudade de um cara muito legal. Quem não viu vai poder conhecer essa figura aí. Dá uma olhada. Crodoaldo Valério é o nome dele. Era pra ser Clodoaldo, mas o cara do cartório errou bem na hora de escrever. Queria mesmo era estar morta. Nascido para servir a sua amada e idolatrada patroa, Tereza Cristina, Cro é o mordomo dos sonhos de qualquer um, né não? Olha só, Dibina Easy, que arranjo maravilhoso, ó. Não gostei. Faz outro. Hoje, começa uma edição especial de Fina Estampa, no horário das nove. Fina Estampa, aqui na Globo. Dessa vez vamos ver juntos, mas ó, cada um na sua casa, tá?